Boa tarde, seja bem-vindo a uma edição do Análise do Dia. Hoje temos como convidado o jurista Anguima Chilongo. Muito boa tarde, doutor Chilongo. Como vai? Muito boa tarde. Estamos ótimos. Hoje vamos analisar a detenção do Sr. Bento Cangamba. Doutor Chilongo, o que tem na base, ou o que está na base da detenção do Sr. Bento Cangamba? Está na base de uma suposta prática de um crime de burla por defraudação, segundo o comunicado da PGR, que o cidadão Bento Cangamba é acusado da prática deste crime e, por esta razão, a PGR entendeu aplicar-lhe uma medida de coação pessoal. Doutor, estando Bento Cangamba na condição de arruído, como podemos considerar esta situação atual? Esta é uma situação que, do ponto de vista legal, é admissível. É uma medida de coação pessoal ao abrigo da Lei nº 25, 15, que elenca uma série de medidas cautelares, a chamada Lei das Medidas Cautelares, elenca uma série de medidas cautelares, sendo a prisão preventiva a mais gravosa, e isto só é aplicável, ou seja, esta medida de coação pessoal, só é aplicável nas circunstâncias em que as outras medidas de coação, como, por exemplo, o termo de identidade de residência, a interlição, por exemplo, de sair do país, estas e outras medidas não sejam eficazes para garantir a prosseguição normal, o andamento normal do processo penal. Essa é a razão pela qual se aplica, então, a medida de prisão preventiva, que é uma medida precária, diga-se de passagem, não queira dizer que, efetivamente, já está provado que o cidadão Bento Bangaba terá praticado tal crime de que vem sendo indiciado, mas sim, goza sempre da presunção de inocência até trânsito em julgado. Então, doutor Filongo, a PGR tomou as medidas certas quanto a esta situação? De certeza que sim, a PGR é uma instituição que tem como finalidade garantir, defender a legalidade do Estado, não só a causa, como também defende os cidadãos, de certeza que terá motivos mais do que suficientes e bastantes para aplicar ao cidadão Bento Bangaba a medida de coação que é a prisão preventiva ou a detenção. E, como se aventa, no comunicado, que o cidadão Bento Bangaba estava a caminho da vizinha República da Namíbia, que dá-se aqui a entender que, eventualmente, estaria a uma fuga iminente, a ocasião pela qual havia necessidade, ou houve necessidade de interditar esta sua ida à República da Namíbia, que poderia, efetivamente, obstruir a prosseguição normal do processo de crime. Doutor Filongo, a detenção do camarada Tieto Bangaba, remete os interesses políticos, sociais, pessoais, ou quem é dizer, quanto é esta situação? Não, aqui trata-se da defesa do Estado Democrático de Direito, onde todo e qualquer cidadão que prevarica ou há um indício de que terá praticado um determinado crime, se lhe aplique medidas que a lei prevê. Então, aqui, entendemos que nós que há um interesse público, o interesse público que o Estado quer proteger é, efetivamente, a defesa da legalidade, é a defesa dos outros direitos, porque, de certeza, que o cidadão Bento Gangama, não se sabe ao certo a quem supostamente terá burlado, se é a um cidadão ou ao Estado, mas, seja lá como for, estamos aqui diante da colisão de direitos. De um lado está o direito do cidadão Bento Gangama, e, do outro lado, está o direito de quem eventualmente terá sido vítima da suposta burla por defraudação. Então, aqui, a medida é, de facto, uma medida legal, uma medida permitida por lei. Nós estamos, nesse caso, a nos mover nem por interesses políticos, que sejam muito menos pessoais. Não, não estarão aqui em jogo. A TGF fez o seu trabalho, conforme tinha um processo de andamento, e agiu e tomou as medidas coerentes e mais acertadas para prestes processos. Efetivamente, a PGR, enquanto órgão de justiça, tem esta função de tomar as medidas cautelares, para prevenir que os danos que um determinado cidadão esteja a causar a outro, não continuem, ou a prática do crime não continua. A razão pela qual... Doutor Senhor, nós vamos terminar esta questão. Vamos para um breve intervalo, não sei daí, e até breve. O Grupo Maçampo Multimédia, em parceria com a TV Belas, leciona os seguintes cursos. Apresentador de televisão e reportagem. Curso de operador de câmara. Drone. Edição de vídeo. Inscrições abertas. No valor de 20 mil quanzas. Para que estamos localizados no Morro Bento, junto à Metropolitana. TV Belas. Feito com amor para a sua casa. Estamos de volta à segunda parte de análise do dia. Temos como convidado, para quem nos assiste a partir de agora, o Dr. Hangima Chilongo. Estamos a analisar a detenção do Sr. Bento Cangamba. Dr. Chilongo, qual será a sensação que a PGR dará ao General da Reserva Bento Cangamba, visto que o mesmo foi detido na localidade de Xangongo, no Cunema? Permita-me só que eu faça aqui uma emenda. Na verdade, a PGR não aplica as ações. A PGR aplica medidas de equações. Estas medidas, como já dissemos na primeira parte do nosso programa, são medidas precárias. Precárias significa que são temporárias, não são definitivas. Quem aplica as ações é o tribunal. Entretanto, pelo crime de burla por defraudação, se a memória não me engana, o nosso Código Penal prevê uma pena que vai entre seis, a doze anos de prisão por este crime. Entretanto, era só para aqui realçar. E, de facto, pode ser sancionado com uma pena que vai nesta multa penal de seis a doze anos de prisão maior. Ok, doutor. Mais uma questão. Sendo que os outros processos têm sido publicados, por que o processo de Bento Cangamba só foi publicado após a sua detenção? Aqui tudo indica que, eventualmente, o processo terá tido o seu curso normal. Estava na fase, aliás, está na fase investigativa. E, provavelmente, a PGR terá descoberto que o cidadão Bento Cangamba, aliás, como o comunicado informa, que estava a caminho da República vizinha da Namíbia. Entretanto, aqui há um perigo de fuga. Se há um perigo de fuga, então, havia necessidade de tomar medidas que evitassem que o cidadão estivesse do outro lado da fronteira angolana, o que iria, de uma ou de outra forma, dificultar ainda mais a investigação do processo crime. Eventualmente, era sido esta razão que fez com que o processo só veio à baila, logo, no momento da sua detenção, ou para a sua detenção. Porque, primeiro, veio o mandado de detenção. Depois, é que veio o comunicado. Diferente dos outros casos. Diferente dos outros casos, normalmente, os processos têm sido publicados e todo mundo deu conta. Neste caso, a situação foi muito diferente. Pois é, pois é. De facto, ele já terá sido constituído, arguído, como o comunicado da PGR informa, ele já foi constituído, arguído, acusado deste crime de burla por defraudação. Também pode ocorrer que terá sido notificado para comparecer, por exemplo, a PGR e este não se terá feito presente. Posso dar esse caso? Pode-se dar o caso, mas isso é uma hipótese, são hipóteses que estamos abrindo. Pode-se dar o caso que tenha sido esta uma de razões. Se o cidadão não comparece, é notificado por uma autoridade, não comparece. Tem três notificações, não comparece. Ainda que seja no caso presente, tenha sido uma notificação. E está em perigo de fuga, há um perigo de fuga, então, obviamente que a PGR terá toda razão de emitir o mandato de detenção do cidadão Bento Cangaba. Muito bem, então. Assim foi mais uma edição, análise do dia. Muito obrigado, Cássio, por hoje. Muito obrigado, doutora Anguia Matilongo, pela sua participação. Muito obrigada mesmo. Obrigado.